Alô meus amigos, meus companheiros, diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Clube de Regatas do Flamengo desceu, desse ônibus aqui é onde está escrito nação para levar para São Paulo um anseio da nação rubro-negra, que é o título da Copa do Brasil. Depois de uma semana conturbada, o Flamengo desembarca aqui no Aeroporto Internacional rumo a São Paulo para poder enfrentar a equipe do São Paulo, do seu ex-treinador Dorival Júnior, pela briga do grande título da temporada, acabou se tornando o grande título da temporada que é a Copa do Brasil. Passaram por aqui Jorge Sampaoli, Marcos Braz, Gabriel Barbosa, Rascaeta, o Alan, passou de muleta, mas está indo para São Paulo junto com o elenco. É isso que você vai acompanhar agora com a gente, diretamente aqui do Aeroporto Galeão. Como você pode acompanhar, o Bruno Spindle é o primeiro a chegar aqui no aeroporto, dirigente do Flamengo Bruno Spindle passando aqui nesse momento, o primeiro representante do Flamengo a chegar aqui no aeroporto. Nesse momento aqui o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landin, está chegando aqui no aeroporto, pegando a mala aqui o presidente Rodolfo Landin, vem num carro próprio. Está aí o presidente Rodolfo Landin chegando aqui no aeroporto, o Spindle já passou, agora também o presidente Rodolfo Landin vai se dirigindo aqui para o local de embarque no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Fala meus amigos, como vocês podem acompanhar, vai passar ali em cima agora, o ônibus do Flamengo está chegando, passa o primeiro ônibus, agora o segundo ônibus. O Flamengo está chegando aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a gente vai acompanhar tudo. O Flamengo vai descendo agora, vai vir o primeiro ônibus que traz ali parte da diretoria e comissão técnica e você vai acompanhar com a gente agora o desembarque do clube de regatas do Flamengo diretamente do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Vai chegando agora, o ônibus do Flamengo vai chegando aqui no Galeão, vai encostar aqui, a segurança muito reforçada, né? Os jogadores do Flamengo chegaram aqui na linha do governador, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro e vão desembarcar, o ônibus chegando agora aqui, parando e você vai acompanhar tudo com a gente direto do aeroporto internacional, direto do Galeão. O Flamengo está chegando, já vai desembarcando ali, os primeiros funcionários do Flamengo vão desembarcando e daqui a pouco os jogadores vão descendo e vão passando por aqui, a gente vai acompanhar tudo. Ó, Jorge Sampaoli, Sampaoli é o primeiro a desembarcar do ônibus, o treinador do clube de regatas do Flamengo, Sampaoli passando. O primeiro a passar aqui foi o treinador Jorge Sampaoli, né? Aí vem a comissão técnica, enfim, vem a comissão técnica, vai passando alguns funcionários aí do Flamengo, que você vai acompanhando com a gente, seguranças do rubro negro carioca. Você vai acompanhando tudo com a gente com exclusividade, diretamente do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O desembarque do Flamengo rumo a São Paulo, onde vai disputar a grande final da Copa do Brasil. Aparece aqui, ó, Cacau Cota, vai aparecendo, já já os jogadores vão descendo e você vai acompanhar tudo com a gente, com exclusividade, o desembarque do Flamengo. Rumo a São Paulo, rumo a final. Marcos Braz está chegando aqui também atrás, vem num carro particular, o vice-presidente de futebol, os jogadores vão descendo. Fabrício Bruno, vai passando o Fabrício Bruno, Matheus Cunha, o goleiro Matheus Cunha vai passando aqui. Já já o Marcos Braz está chegando também, o Marcos Braz parou, veio de ônibus particular, parou ali atrás. Os dois primeiros jogadores, ó o Alan, mancando bastante. De muleta, de muleta o Alan vai passando e vai junto, juntamente com o Mateuzinho. Alan e Mateuzinho vão passando aqui agora, o Alan de muleta, né? Que situação, Fabrício, agora ó, vem passando o Léo Pereira, Varela, Varela e Léo Pereira, Wesley veio logo ali atrás, né? Tiago Maia, Everton e Cebolinha são os próximos a desembarcar, então vai passando aqui Tiago Maia e Cebolinha. O Santos e o Eric, ó o Marcos Braz passando aqui, ó, vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz vai passando, vai embarcando, falando aqui com a imprensa, o Marcos Braz. Tá aí o Pedrinho, tá o Lohan, grande Lohan. Vitor Hugo vai passando aqui agora também, falta Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro. Vai descendo, vai desembarcando os jogadores do Flamengo. Olha o Pedro, ó, Pedro, atacante Pedro vai passando aqui, boa sorte Pedro. Pedro vai passando aqui agora, Davi Luiz, zagueiro Davi Luiz, é o próximo a passar. Você vai acompanhando com a gente, ó, Luiz Araújo. Luiz Araújo vai passando aqui agora, o jogador do Flamengo. Felipe Luiz é o próximo a passar, grande Felipe Luiz. Boa sorte, Felipe! Tá aí o Felipe Luiz aí passando. O Igor Jesus também passa, o zagueiro Pablo tá agora aqui, o Rodrigo Caio. E aí, ó, Rossi, Rossi vai passando, o goleirão Rossi, assim como Arrascaeta. Dejan Arrascaeta vai passando aqui agora, embarcando Everton Ribeiro. E também Ayrton Lucas são os próximos a passar. Como de costume, né, como de costume, o Gabriel Barbosa é sempre um dos últimos a desembarcar do ônibus. Vai passando agora aí, ó, Gerson e Bruno Henrique. Gerson e Bruno Henrique passando aqui nesse exato momento. O Mateuzinho voltou de contusão e voltou muito bem o Mateuzinho passando aqui agora também. A expectativa é pela passagem do Gabriel Barbosa. O Gabriel ainda não desembarcou do ônibus. Jorge Sampaoli foi o primeiro, então, expectativa muito grande. Agora é final de Copa do Brasil. Flamengo embarcando pra São Paulo, aonde vai enfrentar a equipe do São Paulo, a equipe do Dorival. Gabriel Barbosa, Gabigol vai passando aqui agora, vai embarcar. Boa sorte, Gabi! Gabi vai passando aqui agora, Gabriel Barbosa. Um dos últimos aí a descer do ônibus. O Juan vai chegando aqui agora, o doutor Tanuri também vai passando. Enfim, parece que o Gabriel foi o último efetivamente, o último efetivamente a desembarcar do ônibus. Então tá aí, ó, desembarque do Flamengo. O Flamengo desembarca rumo a São Paulo pra jogar a grande final da Copa do Brasil contra a equipe do São Paulo. Os jogadores já deixaram aqui, ó, o ônibus oficial do Flamengo rumo ao desembarque. E, meus amigos, agora é final. Fabinho Soldado aqui tá passando. A assessoria do Flamengo passando aqui agora também. Enfim, agora é final. Agora é decisão. Agora é Copa do Brasil, vale taça. E o ônibus vai deixando nesse momento aqui a entrada do embarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Vai passando e leva na ação junto o clube de regatas do Flamengo. Então o Flamengo acaba de adentrar aqui ao setor de embarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. É isso, minha amiga, meu companheiro e minha companheira. O Flamengo embarcou rumo a São Paulo pra poder buscar essa Copa do Brasil. O Flamengo deve desembarcar por volta das 17 horas em São Paulo. Vai ficar num hotel muito próximo ali ao estádio do Morumbi. E agora não tem mais blá blá blá, não tem mais chororô. Agora é final, é decisão e vale taça da Copa do Brasil. Espero que esses jogadores que desceram desse ônibus aqui tenham levado com eles toda a energia positiva dessa nação que tá inscrito aqui pra poder buscar mais um título do Flamengo. Você que gostou do nosso desembarque, deixa aí o like, inscreva-se, deixe os seus comentários, deixe seu comentário de apoio à nação rubro-negra que vai em busca de mais um grande título da Copa do Brasil. Eu sou Jonas Stelman, diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, para os amigos da S1 Live.